Bom dia a todos, nesta terça-feira, que o Divino Criador dê a nós, hoje e sempre, a luz, para que possamos caminhar seguros em sua direção. Reflexão do dia, do Livro Fé, Divino Recurso. Trata-se de remédio real do Espírito. Sem ele, a paz carece de base. O amor não existiria. O trabalho cairia em frustração. A fé não desabrocha. A paciência não surge. A união se faria impraticável. A solidariedade não funciona. A esperança não encontraria razão de ser. O lar não subsistiria. A civilização se ergueria em bases de crueldade. Desse recurso, todos necessitamos de tão alta significação, se nos faz no cotidiano, que a sabedoria da vida não permite se efetue a aquisição dele em um mercado do mundo. A fim de que esteja no alcance de todos, já que deve nascer em nós mesmo, no laboratório do coração. Quem é esse remédio? Esse remédio é o perdão recíproco. Esse semelhante medicamento se mostra de tão modo importante nos assuntos de vivência e convivência que Jesus, o divino médico da alma, prescreve para cada infestação de ofensa que se lhe aplique a virtude, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Albino Teixeira Bom dia a todos. Vamos perdoar.